E vamos sim ter, e vamos, vamos, tu vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, tu és grande, campeão de tudo, é o campeão mundial. E vamos sim ter, e vamos, vamos, tu vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, tu és grande, campeão de tudo, é o campeão mundial. E vamos sim ter, e vamos, vamos, tu vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, tu és grande, campeão de tudo, é o campeão mundial. E vamos, tu vai ganhar, 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 vai ganhar,